Olá pessoal, eu sou a Priscila, novo vídeo hoje, tô aqui, tô de volta no GTA San Andreas, pra gente tão dar uma olhada em mais uma missão, o jogo mortal, eu nunca imaginaria que os jogos iriam, ai meu Deus do céu, de fazer todos os jogadores vivenciar o jogo, em vez de jogar com o teclado ou controle, fazer os jogos ter a realidade virtual, né cara, um negócio muito louco, vamos ver, agora irei entrar nessa realidade, que saudade, que saudade de você mãe, já começou, vamos ver cara, isso aqui, e aí irmãozão, tô indo sair pro treino, tá bom, ele tá com salada da mãe dele, bichinho cara, será que ela morreu? Não sei, e aí moça, olha os cabelos da hora, vamos ver, Pelo que a gente tá vendo aqui, é uma história que conta, tipo, com a realidade aumentada dos games, eu já vi um filme assim cara, eu não lembro o nome, para controlar o personagem, A-S-D, W-A-S-D, vocês entenderam? Preciso entrar no jogo, beleza, então tem um filme que conta uma história assim, sabe, até a protagonista é uma mulher e tal, ela vai, entra no jogo, o trabalho dela é disso, tipo, a realidade aumentada, sabe, dos games, jogo de Google Games mesmo, tipo GTA da vida, só que, enfim, vamos ver, se é isso mesmo, né? Pouco eu sabia que entrar nesse jogo seria o maior erro da minha vida, opa, login, é, login e senha, tá, ele tá entrando no jogo, né? Pelo que parece, então, é um jogo que, online, 20 de dezembro de 2020, aí sim, cara, ok, parece que eu fui o único nascer nesse lugar, é, cara, é um jogo online, pelo que parece aqui é, bom, parece que eu sou o da Grove, tenho que ir a HQ da Grove, na Grove não me liga, né? Acho que é na Grove, vamos ver, cara, na Grove, muito interessante ver isso aqui, cara, a história, muito interessante, a gente tem que ir pra lá, né, Los Santos, né, deixa eu ver, só conferir, é mesmo, eu não lembro, cara, o nome do filme, quem souber, comenta aí, ele tem toda essa pegada dessa missão aqui, de, da protagonista, né, ela trabalha nesse universo, né, de realidade aumentada e tal, e o filme aborda muito isso, como as pessoas realmente constroem, construíram uma vida online, vamos colocar assim, né, uma vida virtual, é muito louco, cara, o filme, agora eu não lembro o nome, vamos pra lá, vai. Beleza, chegamos, vamos ver, cadê, cara, o local, ai, é aqui, é onde, véi, aê, os players estão chegando aqui, eita, eita, o NPC, para aí, ó, o NPC não, né, cara, os players, beleza, ponto do encontro, então, é aqui, vamos parar aqui, ok, isso aqui vai dar ruim, não vai dar ruim, eu acho que vai dar ruim, cara, agora o estilo da missão, a proposta, achei super interessante, vamos ver, switch, olá, galera, sejam bem-vindos a Grove, como sabem, foram selecionados com players especiais, vocês têm acesso a um grupo, é, e vocês estão no, na Grove, né, meu nome é Zidane, como é que fala esse nome, não sei, eu não consigo, eu sou o comandante do grupo, tá bom, cara, e aí, esse, do meu lado, se chama Cheetos, Cheetos, ai, cara, eu posso participar, vai levar um pouco na cara, quer ver, da conversa de vocês, não podem não, tio, quem é você, gente, é bem de outro grupo, será, que tem treta, meu nome é Igor, quem, é assim que fala, eu não sei, cara, e esse nome do, do que, desse criador, desse jogo, é, cara, é o criador do jogo, isso mesmo, eu sou o criador desse jogo, vocês podem notar, que há, que tá faltando um botão, tá faltando um botão, mano, não fui eu não, hein, quê, não há opção de deslogar, só pode ser um erro, não há erro, sabe, eu queria criar um mundo, onde fosse um deus, e agora, finalmente, consegui, bom, vocês estão presos no meu mundo, mate para sobreviver, e para poder deslogar, terão que derrotar os 10 chefões, agora, cabem a vocês, a encontrar, e derrotá-los, né, nossa, cara, que maravilha, cara, que doideira, muito boa a proposta da missão, cara, eu gostei pra caramba, é uns viagens assim, eu acho da hora, sabe, e, cara, eu queria relembrar, relembrar, na real, o nome do filme, para falar para vocês, para vocês assistirem, quem não assistiu, porque é muito louco, cara, muito louco, se eu lembrar, eu falo lá no Twitter, tá, porque realmente eu não lembro, mas, enfim, cara, o link da missão, vai ter na descrição o que vocês acharam, super interessante, né, o tema, e, enfim, quem sabe se um dia, será que um dia a gente vai, a gente vai ter essa sensação de estar dentro do jogo, cara, se acontecer um dia, espero estar viva para ver, porque vai ser um negócio muito diferente, né, no mínimo, mas eu não sei se eu me arriscaria não, vai que, né, era um jogo doido desse daí, e eu me lascasse lá no jogo, eu ia morrer logo, vocês sabem, né, porque, né, é isso, espero que vocês tenham curtido, deixa aquele like se gostou, link da missão na descrição, e a gente se encontra, então, no próximo vídeo, tchau!